Tanta coisa que tá acontecendo nos dias de hoje, tá ligado? Verdade Principalmente da rapaziada querer rotular o funk E querer tomar o funk pra eles, mano O funk tem história, cara Eu faço parte da história Você faz parte, você faz parte Funk TV faz parte Pra que o funk chegasse onde tá hoje em dia, mano Foi o que eu acabei de falar Muita gente perdeu a vida, morreu E muita gente tá pagando o preço até hoje Eu mesmo cansei de receber intimação em casa Por quê? Porque eu fazia uma música consciente E pra aquela época, certo? O pessoal encarava isso aí como uma apologia ao crime Mandava intimação pra nós Tinha gastar dinheiro com advogado Já tomei tiro no palco Certo? Várias fitas, mano Passou por vários livramentos Vários bagulhos loucos, mano E eu não sou de correr não, cara Nesse baile mesmo aí que eu tô falando Dessas paradas que aconteceu, dos tiros Foi no Itaim Paulista, mano Vamos fazer um show lá Nós a milhão, vamos dar juju e pá Tamo dentro do baile Eu como sempre com a minha dozinha, né, mano? Pra ficar descontraído Tô em cima do palco cantando Baile lotado Deram um tiro Todo mundo correu Parece que todo mundo correu A multidão dispersou Tava no canto do palco O Bill no outro Não vou correr, tio Não sou nenhum safado Sou nenhum pilantra Pra não correr Tô trampando, né, mano? Fiquei lá em pé, tio A hora que eu olhei O Bill já tinha sumido, tio Já tinha sumido Ele contou diferente Num bagulho que ele Mas não foi do jeito que ele falou, não, tio Foi desse jeito que eu tô falando, entendeu? O Bill tinha corrido O Bill correu O DJ Tan Que trampava com nós na época Tava deitado no chão Se fingindo de morto E eu em pé Com minha dozinha na mão, tio Tá, é da hora, mano Certo, eu lá com minha dozinha Daqui a pouco deram mais um tiro Outro tiro, outro tiro E eu do lado do palco Pra mim sair Eu tinha que, mano Atravessar o palco inteiro Tinha olhei Falei, mano Não vou correr, mano Venho com revólver na minha direção Lembro até hoje Um oitão cromado É, tipo, mano Colocou O oitão Apoiou no palco Apoiou Mirou em mim A hora que ele mirou Eu soltei o microfone Dei mais um gole Falei, seja o que Deus quiser, tio Foi a hora que meu irmão mais novo Que já encostava com nós Que inclusive Hoje em dia ele é produtor Do MC Quelvinho Sim Venham correndo Trombone em mim, mano A gente arrebentou uma parede Que tava isolada E caímos dentro de um buraco, mano Nossa, mano Bem na hora que o cara Deu o tiro, tá ligado Eu tenho certeza Que aquele tiro Ia pegar em mim Porque, mano O cara foi o objetivo Na beira do palco assim A queimarrou Era pra você mesmo Entendeu? Foi o objetivo Certo? Não aconteceu nada da hora Graças a Deus Fui embora, né mano Fomos embora pra casa e tal Continuamos a nossa vida Aí passou alguns anos, né Aconteceu aquele incidente Com o Daleste Aí o bagulho passou Um filme na minha mente Falei, pô Poderia ter sido comigo Aquele dia, né mano Obrigado Falei 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 Falei